Fala galera, nesse vídeo eu quero falar a importância da palavra acreditar De duas maneiras, primeiro, a palavra acreditar ela é fundamental, a palavra linda de ser falada no mundo empreendedor O fator acreditar, acredita, porém você tem que ter muita cautela ao acreditar em alguma coisa Você tem que ser muito seleto nas coisas que você acredita Exemplo, se você acreditar que grandeza é pra quem é escolhido, você nunca vai fazer nada de significativo Só por ter acreditado nessa filosofia, isso é uma condenação à pena de morte em relação ao empreendedorismo Por quê? Só um simples detalhe de você ter acreditado num mindset desse vai te interromper de todo um processo em cadeia De grandes decepções, por quê? Porque num dia que um desafio bater na sua porta e você tropeçar e vai ser natural, como eu já falei O oposto de sucesso não é fracasso, tem muitas pessoas que acham que o oposto de fracasso é sucesso Não é, sucesso é um ponto de passagem, mas num dia que você tropeçar, que você errar e você vai errar Aquela programação, aquilo que você decidiu acreditar vai influenciar naquele momento em diante Na hora que você tropeçar, aquilo vai te lembrar Puxa, sucesso é só pra quem é escolhido Então se eu cair, eu não sou um deles Olha que coisa louca Por isso, eu dei só um exemplo, mas tem milhares, milhares de coisas Que por exemplo, hoje, você acredita E isso tá influenciando diretamente todos os resultados que você teve nos últimos anos Por pequenas programações que você colocou Pequenas programações que você colocou, tô influenciando Porque na hora que você tem um tropeço Essa programação, ela vai condicionar uma atitude Uma reação, uma resposta, alguma diversidade Por isso que o mindset, ela é muito importante Na minha opinião, o sucesso no mundo empreendedor é 80% emocional e 20% mecânico 80% emocional e 20% mecânico O mecânico é da parte braçal, da execução das tarefas Dentro do teu empreendimento, dentro do seu modelo de negócio Por exemplo, no meu, do Network Marketing, que eu sou apaixonado 20% é a parte braçal 80% é emocional Como que eu reajo a tudo aquilo que me acontece Todo o significado que eu dou a tudo que acontece no meu cotidiano Por isso, muita cautela A palavra acreditar, ela vai ser determinante Porém, se você acreditar na coisa errada, também vai determinar Só que uma pra um lado, a outra pro outro Um pra vitória e o outro pra derrota Beleza? Forte abraço a todos